Olha ele aí de novo, menorzão aí, ó. Solta ela. Solta. Os caras falaram que é pequena. Solta. Mostra pra cá. Estão mal acostumados, né? Dá o Felipe aí, ó. Dando aula. Isso. Sempre alongando, Felipe. Alonga e desce enrolando. Alonga e desce enrolando. Show de bola, Felipe. Deixa a linha sem frouxar, não. Alonga, alonga, alonga. Isso, garoto. Isso, assim. Esse é meu primo. Acho que a Melinha tá aí também. Aula, amigo. Aula. Aí, ó. Caraca, meu irmão. Negócio agora. Aula. Caraca. Embololou danado, né? Show de bola, Felipe. E amigo. Aí, rapaziada. Fabiano aí de novo, aí, ó. Tá no aula, na sexta-feira. Sextou, pai. Tirar o meu copo daí, que aí, Fabiano, é muito desastrado. Eu vou dentro d'água agora, vai pegar. É, amigo. Teria problema aí no cocô. Mas esse é muito grande. Muito grande, assim. Tá brigando muito. O outro eu deixo tu pegar, entendeu? É. O pastor tá tenso lá, o pastor, hein. O pastor tá... Mais devagar. Essa subida é mais devagar que tá subindo. Não, não mexe, não, que é o peixe aqui, ô. Só frouxar. É, só frouxar, só frouxar aí. O peixe já tá aqui, já. Alonga, alonga a vara, alonga a vara, alonga a vara. Ih, curvinossauro, maluco. Maior que a outra ainda. Não tá na outra, tá? O outro, deu o bote errado. Olha o tamanho da bruta, amigo. Aí, ó. Aula, garoto. Caraca, Felipe. Como é que tu faz? Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Vê direito aí, castando o meu anzol, hein. Aula, garoto. Ih, ih. Ih, cega ele, vovó. Vê direito aí, castando o meu anzol, hein. Agora tu vem, Cid. Aula, garoto. Já subiu, já subiu. Já subiu. Aula, mostra aqui pra mim, nego. Mostra aqui pra mim, nego. Aula, nego. Aí. Mais uma pro garotão aqui, ó. Dando aula. Na sexta-feira. Não, pega ele pegando o Scott pra todo mundo embolar do Scott. Soltar ela? Solta, solta, solta. O pessoal tá muito acostumado. Soltar aqui, ó. Rapaz. Aí, meu parceiro. Isso aqui pra me chegar em casa e dizer pra moleque que eu tava pescando, por favor. Aula, garoto. Tem uma aula. Bora, Davi. Carado do teu peixe aí, pasto. Aí, ó. Toma. Cadê, Davi? Aula, garoto. Aí, Davi. Ovinotão, Davi. Pô, deu uma hora, pastor. Peixão bom. Aula, Davi. Olha pra mim, Davi. Dá aula, tu não dá? Opa. Aí. É, pô. Não quer aparecer, pô. Aí, lá, lá, lá. Aí, o outro ali puxou pra falar nada. Pô, não é? Aí. Aula de dublê. Aí, garoto. Cestou, galera. Não, não, não. Continua enrolando. Continua. Esquece isso aí. Continua enrolando. Continua enrolando. Vai. Vai. Quer puxar na mão, cara? Puxa na mão, pô. Assim que é bom, meu irmão. Assim que é bom. É, aí tá gostoso. Assim que é bom. Tá cheirando em cima, não tira d'água, não. Tá dando com o saco. Vai, mano. Bota aqui pra dentro do barco, bota pra dentro do barco, bota pra dentro do barco. Depois é só jogar pra água de novo. Vem lá, vem lá. Vintei a lona. É grande, não. É enorme. Aí. Que grande, não. Que grande, não. Segura ela pra bater a foto, pô. Porra, brincadeira. Nossa, aí tem que bater foto, não é, viu? Cadê? Você quer que o celular bate foto, tá pra ir, pô? Segura, segura. Isso, pessoal. Aí. Coisa linda, ó. É um peixinho aí, tem essa vara sensível. Pô, a vara vai lá embaixo? Pô, chegou a gemer pra esse peixe aí, mas a vara vai lá embaixo? O que que? Tá fraco, tá comendo coisa. Bora, Marquinhos. Não dá o mesmo mole que o outro, não, hein? Alonga a vara. Isso, desce enrolando. Flexão tá boa. Isso aí, garoto. Isso aí, deixa ela ir, alonga. Isso, desce enrolando. Tá longa, desce enrolando. Garoto. Olha o Marquinhos aí, das condongas. Aí, ó. A bruta aí, a bruta aí. É Covina para a raia. Já pensou? Boa, Marquinhos. Boa, Marquinhos. Deu aula, Marquinhos. Show de bola, Marquinhos. Deu aula. Vou tirar uma foto tua. Marquinhos. Sousa. Marquinhos. Marquinhos. Obrigado.